Música A gente está aqui fazendo um esquenta para o arrastão dos blocos. Hoje é um carnavato, uma espécie de aglutinação de vários blocos de São Paulo que estão alinhados a favor da democracia. O Pai Quem Quer nasceu em 1981, ainda era ditadura militar naquela época. E a gente sabe o quanto a democracia é importante para a gente poder botar nosso bloco na rua, para a gente poder fazer festa. Sempre sentar e levantar a beija de que o carnaval é lugar de alienação. A gente está aprendendo a direcionar isso para um objetivo político muito mais comum. Música Música Essa iniciativa surgiu muito porque a gente sabe que com a democracia ameaçada, o carnaval também fica ameaçado. Porque o carnaval é o momento que a gente pode sair para a rua e ser quem a gente quer. São Paulo é uma cidade muito careta. E durante muito tempo, na década de 90, a esquerda festiva era vista como uma coisa alienante, como os hippies na década de 60, né? É, com certeza vai sobrar para a gente, para os blocos do carnaval. É necessário essa nossa experiência na festa, porque o Brasil é um país de festa. Música 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 Estamos aqui ensaiando para sair às ruas no próximo sábado. Sábado, dia 16, vai ser um dia antes da votação do impeachment. A gente sabe que vai ser um dia emblemático, mas a gente acredita que a melhor forma que nós temos de nos expressar é usando a arte, é usando o carnaval, é mostrando as nossas cores todas, a nossa purpurina e o nosso brilho. Música Música